Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo, uma resenha, mas antes de começar a resenha, eu quero falar o seguinte com vocês. Esse mês de novembro, é assim, eu vou ser sincera com vocês, eu estou contente, o canal recebeu várias inscrições, está crescendo, graças a Deus está tudo bem, mas eu quero deixar muito claro para vocês que eu, Denise, eu não tenho a pretensão de ser profissional youtuber. Eu não tenho a pretensão de ter um milhão de inscritos. Gente, quando eu criei este canal, a minha mãe tinha falecido há muito pouco tempo e eu estava muito triste. Então, eu quando comecei a fazer, assim, as gravações, foi com o intuito de primeiro, ter, extravasar, ter um hobby, um hobby. A ideia foi essa, que eu queria um momento só meu, um momento meu para eu falar das coisas que eu gosto. Algumas amigas minhas falavam que eu tinha jeito para falar em vídeo e eu gosto, eu gosto, eu gosto de falar em público, gosto, gosto, eu falo em público, gosto de falar. Então, é, é, ficar me cobrando uma coisa que eu não tenho, não tenho ânimo de fazer, porque eu sou uma pessoa muito simples, assim, eu sou uma pessoa simples, pode parecer, pode, posso até passar a ideia de que eu sou uma pessoa muito chata, fresca, porque eu gosto de coisas bonitas. Quem não gosta de coisas bonitas, não é mesmo? Mas, é, eu sou uma pessoa muito simples, né? É o meu jeito, mas eu gosto de coisas elegantes, requintadas, sofisticadas, mas no fundo, no fundo, nós, eu sou uma pessoa muito simples e eu não tenho a pretensão de ser rica. Não sou rica. Eu não sou rica e não, eu não vou ser rica Gente, canal de perfume, canal que faz resenha de perfume, do jeito que eu faço, não dá essa coisa de 10 milhões de inscritos, não. Não dá. E quem pensa que canal de perfume, canal de coisa de cabelo vai dar 10 milhões de inscritos, é, sonhar é bom, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar bem claro pra vocês. O canal tá crescendo, 4.200, dá 4.500 inscritos, tá muito bom pra mim. Eu tinha 10 inscritos, quando eu completei, quando eu completei 20 inscritos, assim, gente, tem pessoas que gostam dos meus vídeos. Então, pra mim é lucro ter 4.000, 4.000 queridos inscritos aqui no canal. E a você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal, tá? O seu crescimento dele vai ser muito natural. Eu não tô interessada em bombar no YouTube. Eu acho legal. Quem consegue isso, naturalmente, legal, bacana. Mas tem gente que entra no meu canal, fica pedindo, troca, troca de inscrito, troca de likes. E essas coisas, gente, sinceramente, eu acho muito estranho. Sinceramente, tá? É, mas cada um na sua. Eu tô falando de mim. Eu tô falando de mim, tá? Então, é isso. O canal tá crescendo muito calmamente, muito tranquilamente. Não tem pretensão de ser a rainha das resenhas, nem a rainha, a princesa do YouTube. Nada disso, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra vocês e muito obrigada por vocês, vocês me aturarem, né? Vim aqui, né? Tá? Hoje a resenha é desse perfume, Hair Secret Night. Caixa é azul. Esse perfume é uma delícia. Eu tô usando ele muito. Já baixou a caixinha dele azul e as letrinhas douradas. Não tem nada demais. É uma caixinha bonita, bem bonita. Antônio Bandeiras Hair Secret Night. Olha, eu já usei bastante, já baixou, baixou bastante, né? E ele é lindo o frasco. A tampa, a cor, a cor do líquido dele. É tudo muito bonito. E eu gostei muito, muito mesmo desse perfume. Tá? Ele tem um cheiro floral, floral branco, muito suave, com cheiro de gardenia e flor de laranjeira. Só essas duas flores e mais nada de flor. Então, é um floralzinho branco com essas duas. E ele é bem suave, bem sutil esse floral. Mas o que sobressai mesmo aqui são as notas frescas. As notas frescas e levemente também a parte oriental. Ele é um oriental floral. E ele tem um cheiro mesmo fresco, cítrico, misturado com as flores. Ele é um cítrico floral oriental, tá? Tem limão, tem maçã verde, tem laranja, tem laranja, tem cassis, né? Ou groselha preta. Muito, muito cítrico e cheiroso, tá? Muito, muito, muito. Um cheiro levemente aquático. Ele tem patchouli, tem fava tonka, tem essas outras coisas, esses outros, né? A madeirada ao fundo, né? Mas eu gostei muito do perfume. Aprovadíssimo. Estou usando muito por causa do tempo fresco, calor, primavera. Tem hora que tá fresco, tem hora que não tá. Tem hora que tá mais, 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 mais fresquinho, mais indo pro frio. E tem hora que tá muito calor, tá? Então eu adorei esse perfume. Uma boa compra. Mulher pode usar, homem pode usar. É casual, não é nada de night. Se quiser sair à noite, tranquilo, tá? Tranquilo. Agora, se vai durar a noite toda, isso aí já é outra história. Porque eu não acho que ele não dura pra uma noite de balada, pra quem quer ir pra balada com ele. Eu acho que não tem essa pegada pra durar a noite toda, não. É um perfume muito fresco, muito gostoso, suavemente doce. Muito levemente doce. Porque ele é fresco, tá bom? Mulheres, homens, casual, dia a dia. Pode usar de dia, de tarde, de noite, cinema, shopping, faculdade, escola, cineminha, dobradinha, cineminha, McDonald's, né? Essas lanchonetes da vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos a este canal. Eu espero que vocês gostem, tá? Um beijo pra todos e tchau. Até a próxima.